Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. Top 25 fundos imobiliários de base R$10 para julho de 2023. Teoricamente são os 25 melhores fundos que custam aí na faixa de R$10. Vamos lá saber quais foram esses fundos aí. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no ranqueamento, como é que funciona, tá? A gente pega os fundos que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses ou se o fundo for muito novo, que tem alguns fundos aqui que não tem um ano, a gente faz uma projeção de o que esses fundos vão pagar nos 12 meses, tá? Baseado nisso aqui, a gente seleciona os 25 que mais pagaram, tá bom? Depois disso, a gente dá peso 3 para esse indicador, peso 2 para taxa cobrada e dividend yield pago no último mês, peso 1 para patrimônio, PVP e liquidez. Se algum fundo conseguisse tirar nota máxima e ficar nas primeiras posições, né? Ele conseguiria atingir 250 pontos possíveis e se ele tirasse nota mínima em tudo, ele chegaria ali a ter 10 pontos possíveis. Baseado nessa pontuação, a nota de corte que eu passo é 40% dessa nota, ou seja, de 250 pontos, 100 pontos aqui vai ser a nota de corte. Lá no final do vídeo, a gente vai ver quais ativos que ficaram com a pontuação próximo desses 100 pontos aqui. Aviso, não é porque o ativo ficou nas primeiras posições que você deva comprá-lo cegamente, e não é porque o ativo ficou nas últimas posições que você deva desprezar ou vender. Esse ranqueamento, mais do que nunca, porque todo ranqueamento eu dou esse aviso, esse aqui, mais do que nunca, eu gosto desse aviso porque é o ranking que eu não acho ele justo mais ainda do que os outros. Nos outros rankings, a gente só tem fundos de shopping, só fundos de laje, só fundos de papel e tal. Nesse aqui, não. Ele é fundo de R$10,00. Então, a gente tem fundo de tijolo, FOF, tem fundo de papel, tem fiagro, é fiinfra. Então, eu não acho que seja um critério ou uma disputa justa, tá? Eu só faço esse ranqueamento porque as pessoas pedem para eu fazer, e sempre as pessoas comentam aí, não, continua fazendo e tal. Então, fique mais atento ainda, porque não é muito grau de comparação você comparar os ativos aí somente por ser de base 10. Dito isso, vamos saber como é que os fundos estão se comportando aí, né? O primeiro critério que a gente vai observar aqui é o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses ou projeção do dividend yield acumulado para os 12 meses aí. Nesse sentido, o fundo que está com maior projeção, VSLH, com 19,24%. Cuidado! O fundo VSLH, HCTR, DEVA, esses fundos, a sua cotação caiu muito. Além disso, o dividendo pago também caiu. Só que assim, a cotação caiu tanto, tanto, que o dividend yield esperado, ele vai lá nas alturas. Mas esse dividendo não aumentou porque o dividendo aumentou. Pelo contrário, ele caiu. Só que a cotação caiu muito mais do que o dividendo dele aí, tá? Então, feito esse aviso, cuidado, não compre somente olhando para o dividend yield. Então, nos últimos 12 meses aí, o VSLH, 19,24%. O VGIA, 18,89%. NCRAT, com 18,69%. FGA, com 17,44%. O IAG, com 17,27%. XPCA, 16,84%. O VCRI, com 16,82%. E aqui a gente vê os fundos com menor dividend yield nos últimos 12 meses. O NCRI, que é um fundo novo aí, né? 14,48%. Game11, com 14,41%. MCHF, com 14,41%. BTCI, com 14,21%. VURA11, com 13,59%. VGHF, com 13,48%. E o APTO ali, com 12,80% nos últimos 12 meses. O próximo critério que a gente vê é taxa cobrada. Para quem acompanha o canal, sabe que eu sou chato aqui nesse critério, né? Acima de 15%, eu não gosto. Nesse sentido, o OGHY, com 2,51%. O MCHF, com 5,01%. O FGA, com 5,16%. O NCRAT, com 6,15%. O IAG, com 6,26%. A ZQ, 6,97%. E o VGLI, com 7,09% de taxa cobrada. E aí, os fundos mais careiros nesse critério. VGHF, com 13,65%. BIM11, com 14,87%. AGRX, com 18,24%. VSLH, com 26,06%. BODB, RURA e o NCRI. Não foi informado aí, eu não encontrei informações a respeito dos rendimentos entregues por esses fundos aí. As taxas cobradas. O próximo critério aqui é Dividend Yield pago no último mês. Quais fundos que mais anunciaram aí no último mês? AGRX, com 1,62%. Life11, com 1,47%. NCRAT, com 1,45%. DECRA e FGA, com 1,44%. BODB, com 1,43%. E o VGIA, com 1,42%. E aí, os fundos com menor dividendo pago ou anunciado no último mês. O IAG, XPCA, com 1,15%. O GAME11, com 1,13%. A PTO e NCRI, com 1,11%. O MCHF, com 1,10%. E o VSLH, com 0,58% de Dividend Yield anunciado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento aí, eu trago aqui pra vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest.com Qualquer doação é muito bem-vinda. Eu agradeço de coração todos vocês que colaboram aqui com o canal. Outra forma de apoio financeiro ao nosso trabalho é tornar-se membro dos nossos canais. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro, ambos contam com clube de membros. A partir de R$0,10 por dia, R$2,99 por mês. Acho que é um valor barato, acessível, mas que pode ajudar imensamente aí o nosso trabalho. Caso vocês queiram colaborar aí, tornem-se membro. Além de nos ajudar imensamente, vocês ainda têm vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, assim que eu conseguir comercializar as planilhas do canal aqui, quem for membro vai ter um hiper-mega desconto. Mais uma forma de apoiar financeiramente o nosso trabalho. Eu elaborei dois e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, mas que eu acho que pode ajudar imensamente, pode agregar bastante aí. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, seja para você, para um amigo, para um parente, além de nos ajudar, acho que vocês vão ter bastante informações muito úteis. Se vocês adquirirem os e-books e optarem por comprar os dois juntos, vocês vão ter um desconto ali na casa de 40% a 50%. Então, muito, muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho aí e que nos ajudam nessas partes financeiras. Eu não poderia deixar de agradecer os membros, né? Os membros são quem carregam esse canal aqui nas costas. O Jean Penitente é um membro bem antigo no canal. Ele renovou o clube de membros aí, se tornando membro Gold. O José Pard, membro Silvia, e o Rodrigo também se tornou membro do canal. Muito obrigado aí, o canal Mu Invest. Os membros carregam o canal aqui nas costas. Vocês são de primordial importância para o nosso trabalho. Muito, muito, muito obrigado. Lá no canal Amufiagro, o Amarildo, o Antônio, o EF Barros, todos também são membros lá. Obrigado de coração. Vocês são membros nos canais. Ajudam demais. Muito, muito obrigado. Continuando aqui no ranqueamento, a gente vê agora sobre patrimônio. Então, dos fundos aqui de base 10, a gente vê os fundos com maior e menor patrimônio. O fundo que se unificou aí, o fundo BTCI da BTG, ele juntou dois fundos de papel da BTG e se unificou e ainda veio para a base 10. Então, o BTCI com 1 bilhão de patrimônio. O VGIR com 992 milhões. O RURA11 com 982 milhões. O VGIA com 821 milhões. VGHF com 677 milhões. O RZAG com 646 milhões. E o XPCA com 431 milhões. Lá na parte de baixo, os fundos com menor tamanho. O DECRA com 64 milhões. O BIM com 51. É QIR com 50 milhões. O NCRAR com 43 milhões. O NCRI com 40 milhões. A PTO com 40 milhões. E o OGHY com 19 milhões. O próximo indicador, PVP. Preço sobre valor patrimonial. Cuidado! Se um fundo estiver com muito, muito desconto, estude. Vai tentar entender o motivo pelo qual o fundo está com tanto desconto. Então, nesse sentido aí, VSLH está sendo negociado a um PVP de 0,51, 49% de desconto. BIM 11 a 0,85 com 15% de desconto. EQIR a 0,87 com 13% de desconto. GAME 11 e NCRI 0,88 com 12% de desconto. BTCI 0,89 com 11% de desconto. E o VCRI a 0,91 com 9% de desconto. Na outra ponta, a gente vê os fundos um pouco mais careiros. Então, VGIA, Life 11, 1, está no seu preço justo. VGHF, FGA, AZQ e XPCA. Ambos sendo negociados a 1,01, o que indica que eles estão 1% mais caro do que eles valem. O RURA 11 a 1,02, 2% mais caro do que ele vale. BODB, o FIINFRA, a 1,03, 3% mais caro do que ele vale. OGHY, 1,04, 4% mais caro do que ele vale. E o AGR XA108, com 8% de ágio mais caro do que ele realmente vale. O último critério aqui que a gente vai analisar é liquidez. É o quanto os fundos negociam diariamente. Nesse critério aí, o VGIA está com a liquidez altíssima de 4,1 milhões, assim como o VGIR. BTCI com 2,4 milhões. O RZAG com 2,1 milhões. VGHF e também o XPCA com 2 milhões. E o FGA, a LIC, negociando uma média diária de 1,5 milhão. E aí os fundos com menor liquidez. A gente vê lá o NCRAT, negociando uma média de 135 mil por dia. O LIFE11, negociando ali 21 mil por dia. O EKIR, negociando 92 mil por dia. O BIM11, 82 mil. A PTO, 38 mil. O NCRAT, negociando ali 15 mil. E o OGHY, negociando entre aspas, apenas 1,6 mil por dia. Então pessoal, antes da gente continuar vendo aqui a respeito do ranqueamento, ver como é que os fundos se comportaram, como é que eles são classificados esse mês e durante o ano inteiro aí, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Comenta para nós aí, e aí? O que você acha a respeito desse ranqueamento? Você acha que ele ajuda, que ele agrega? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Muito obrigado a todos vocês que colaboram com os nossos objetivos. Nós temos aí dois canais secundários, a gente está tentando chegar a mil inscritos. O canal Amu Fifra está crescendo muito, já conta ali com 314 inscritos. E o canal Amu Dicas entrou em contagem regressiva. Dos mil inscritos, agora só faltam 27 inscritos. Considere lá no canal Amu Dicas e se inscrever. É de graça, mas para a gente faz muita diferença. Faltam só 27. Ajude a nos chegar nos mil. Muito obrigado de coração a todos vocês que apoiam aí o nosso trabalho. Os nossos quatro canais, eles estão presentes em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas, seguir, se inscrever, comentar. Tudo isso é de graça e para a gente faz uma enorme diferença. Muito obrigado de coração, apoio de todos vocês. Então, nesse mês aí, de 250 pontos possíveis... Então, nesse mês aí da pontuação máxima, né? De 250 pontos possíveis, a gente vê lá o VGIA em primeiro lugar, atingindo ali 205 pontos. O FGA com 198 pontos. O NCRAT com 185. O RZAG com 173. Life 11, 162. OIAG 158. DECRA ali com 157 pontos. E lá nas últimas posições, a gente observa lá o OGHY, o BODB, OGHY e também o EKR com 111 pontos. O AGRX e o GAME 11 com 107 pontos. E aí, próximo da nota de corte, pode considerar também, caso queira, né? Como se estivesse passando de recuperação, o BIM 11 e o RURA 11. O BIM 11 com 99 pontos e o RURA 11 com 94. Os demais ficaram mal ranqueados esse mês. VGHF com 88 pontos, NCRI com 55 e o PTO com 45. Então, olha o disclaimer que eu faço. Eu, particularmente, prefiro o VGHF a muitos outros que estão aqui acima. Então, não é porque o fundo ficou mal ranqueado, significa que ele seja ruim ou que ele não tenha qualidade. Estude o ativo para você conhecer sobre o ativo, para só depois aí você fazer a sua tomada de decisão. Tudo bem? E agora, no ranqueamento anual, a gente observa o seguinte. No ranqueamento anual, a gente consegue observar o seguinte. O VGIA segue disparado em primeiro lugar, unânime, todos os meses, ali com 175 pontos. E como é que funciona? O CYCR, por exemplo, ele estava no ranqueamento e agora ele saiu. O VIUR saiu, TORD, BLMR, MXRF, MANA e WHRG. Alguns só entraram agora. Então, quem é que está entrando agora? Quem entrou somente esse mês? O RURA e o NCRI começaram a participar agora. E alguns fundos entraram no trimestre anterior. A cada três meses, a gente faz um balanceamento. Então, agora a gente começou o próximo balanceamento. Lá para outubro, novembro e dezembro, a gente olha novamente e vê quais os 25 fundos que mais estão pagando naquele mês para fazer um novo contrabalanceamento, tá? Então, nesse sentido aí, os fundos aí, o VGIA em primeiro lugar, né? Com 175 pontos. O FGA com 167. VCRI com 152. DECRA com 143. XPCA 138. O RZAG com 133. Life 11 com 127. E o VSLH ali com 117 pontos. E lá embaixo, no final da tabela, a gente vê AGRX com 28 pontos. BLMR 27. APTO 22. BODB 20. MXRF 19. MANA 16. OG HY 15. WHGR com 5 pontos. RURA com 4. E o NCRI com 2 pontos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente e reiterar, né? Muito, muito obrigado a todos vocês que ajudam o nosso trabalho aí. Obrigado de coração. Vocês que ajudam o nosso trabalho de forma gratuita. E vocês que ajudam o nosso trabalho de forma financeira. Vocês são imprescindíveis aí para o nosso trabalho. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix, o canal, para os membros que carregam o canal aqui nas costas. Para vocês que adquirem os nossos e-books. Tudo isso são formas de apoio aí que são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.